Para o PSG, né? Foi uma jogada lá pelo lado direito, caiu no pé certo, em quem é o definidor, né? Mas ele acabou batendo forte, cruzado, houve a intervenção, houve o desvio, o escanteio. Terceiro escanteio favorecendo o PSG. PSG vem no escanteio, na cobrança me pareceu o Gima, hein? Vai fazer levantamento autorizado, vai subir de cabeça! Gol! É dele, sempre dele! Inapelável para o arqueiro! No terceiro escanteio, cobrado pelo setor direito, subiu ele, sempre ele, Marcelo Kilder! Se aqui teve cabeçada do Rodrigão, lá teve golaço, Marcelo Kilder, explode a alegria, o torcedor do PSG, Marcelinho! Não dá para brincar com o homem, né? Ele é muito bom no jogo aéreo, aliás, no jogo de ida, semana passada, ele também fez de cabeça, e o primeiro gol, ele tocou de cabeça, o Elton defendeu, ele fez no rebote, já é, então, o terceiro gol de bola aérea que ele faz contra o Floresta nessa decisão. Marcelo Kilder, sete gols no campeonato agora, tá na frente o PSG, momento do gol para a Marmoraria Uman, lá na cidade de Ibirama.